Música Olha lá, Jéssica, Zezinho Música Esse é o baile do careca de todos os domingos! Música Segura o bicho! Música 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 Tocado por seu calor Com as mãos trocadas De calma O meu mano não estalou Esse lugar de ferida De uma vez que eu recebi O meu pai me espantou O meu mano O meu mano se na palma A tua chaleira já fazia uma caradinha Eu fui muito a reina, eu deixei a estremaria Enquanto passar a dor, eu não gostei de comer nada Desculpa o que eu tô sonhando E lá no piquete relíquia, eu pôto o toqueira A boca da noite já fazia um doido E a boca da piquete relíquia, a boca de água E a boca da noite já fazia um doido Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, 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 amor Estregaria e preocupação da cura, vergonha toda mulherada O que é que me tocou sonho, o amor piquete relechou com o torrinho A boca da morte me apareceu, o brilho e o brilho Aperto de cara, a manchinha que acabou chegando Aperto de cara, a manchinha que acabou chegando